oi ai casa cheia meu irmão você aqui é meu filho a galera toda aqui é pra fazer um bolo é meu aniversário não é o aniversário daquele dia 3 né tem uma galera que fazer um bolo um bolo só uma galera uma turma olha só olha ai ai caramba espocou o peixe frito na minha costa olha essa galera toda tá fazendo bolo já a noite todo mundo é chibé é chibé com peixe frito e aí galera brincadeira minha aí minha neta aqui estão aqui em casa hoje vamos comer um bolinho aí só para o aniversário ok para te contrair beleza mas até mais